Você gostaria de se preparar para ser um excelente evangelista, bom pregador, mestre na palavra? Quero lhe dar uma dica de ouro, Ministério ID. É um curso que nós oferecemos totalmente online. Você pode fazer em casa ou no seu celular indo para o trabalho. São 16 disciplinas, como Novo Testamento, Antigo Testamento, Teologia Sistemática. E os professores são altamente qualificados, todos mestres e doutores. É uma linguagem fácil. Aliás, o curso também é todo ilustrado e ainda conta com material de apoio escrito. Estude Teologia com ID, a maior escola teológica em vídeo da internet. Antigo e Novo Testamento, Teologia Sistemática, Seitas e muitas outras matérias que transformarão sua vida em ministério. Ferramentas essenciais para a pregação e o ensino da palavra de Deus. Com mestres e doutores altamente capacitados, numa linguagem simples e dinâmica. Sua experiência se tornará ainda melhor. Além de aulas gravadas e ilustradas, você terá um amplo material de apoio escrito, simulados e avaliações. E ao final, o seu certificado. Faça como mais de 20 mil alunos formados em 18 estados do Brasil e 23 países. Vista já no seu futuro ministerial. Ministério ID, a maior escola de teologia em vídeo da internet. Ministério Público, a maior escola de teologia em vídeo do Brasil e a maior escola de teologia em vídeo da internet.